Os extintores são de muita importância para apagar princípios de incêndios. Mas para isto é preciso saber usar o equipamento. Para este ensinamento, o líder de bombeiro civil, Vanderlei, ensina às pessoas os procedimentos básicos. Vocês vão observar, pessoal, que o classe A, que é de água pressurizada, ele vai expelir uma quantidade maior, uma distância maior, até 10 metros. Vanderlei, por que tem essa diferença de cada classe? É a segurança do incêndio. Quando é um incêndio com eletricidade, não precisa você estar longe. Você tem que estar mais perto. O CO2, que ela vai mais perto. Eletricidade, não precisa estar longe. Aí, quando é com combustível, é uma distância maior. O combustível a gente vai usar classe B, que é de pó. Então, ele vai expelir mais distante o fogo. E quando é com madeira, papel, papelão, borracha, a gente vai utilizar o de água. O de água, ele vai bem mais distante. Por que? É o incêndio que a propagação é maior. E é papel, papelão, borracha. Então, precisa uma distância maior do brigadista estar com o incêndio ali. Não precisa você estar perto do incêndio. Por isso que o extintor oferece essa margem de segurança para a gente. Outra coisa, como eu falei, o extintor, ele não apaga o incêndio. Ele apaga o princípio de incêndio. É tanto que um extintor desse, ele tem uma duração de um minuto. Uma carga de... É de um minuto essa carga aqui. Seja ele de pó, seja ele de CO2, ou seja ele de água pressurizada. O tempo da carga dele é de um minuto. Cada modelo de extintor atual tem em seu corpo as classes de incêndio para as quais ele é mais eficiente. Ou as classes de incêndio em que não podem serem utilizados. Cada um para um tipo de princípio de incêndio específico. Então, o uso de extintor é assim. Tem a classe, tem a classe de incêndio e a classe de extintor. Aqui nós temos todas as classes. Nós temos a classe A, que é a água pressurizada. Que eu vou utilizar em papel, papelão, borracha, madeira. Então, eu vou usar esse extintor classe A nesse tipo de incêndio. Vou usar o BC aqui, que é de pó. Vou usar em combustível, parte elétrica. Só que eu posso usar em parte elétrica? Eu posso. Eu vou conter o incêndio, mas vou prejudicar o material. Então, eu utilizo esse em combustível. E vou usar o CO2 na parte elétrica. Vou usar esse CO2 aqui na parte elétrica. Esse aqui é o ABC. Esse aqui substitui todas essas classes aqui. O que vai mudar o pó é a figura do pó. Esse aqui, ele é todo branco. Esse aqui já é um pó amarelado. Eu não vou utilizar esse aqui, porque esse aqui está em dias. E o Shopping está usando ele. Mas é o mesmo pó, porém amarelado. Esse ABC serve para todas as classes. Esse substitui todas essas classes. Na hora de usar o equipamento, é preciso ter muito cuidado. Primeiramente, utilizar o extintor adequado. Depois, saber manusear corretamente. Sabendo pegar na posição correta. Pequenos detalhes que fazem a diferença. Ela pegou aqui, não pode. Isso aqui vai ficar gelado, coberto de gelo. Se ela ficar aqui, ela vai levar uma queimadura. O dedo vai ficar grudado no gelo. A gente que queima. A gente que pega não é alguma coisa. Pode ficar aqui. Pode apertar. Deus te abençoe. Vocês observaram aqui, por isso a importância de pegar no punho, porque vai gelar o difusor, olha que o difusor ficou com gelo aqui, e se você segurar com a mão, vai ficar presa a tua mão, vai gelar a mangueira, a mangueira gela e gela o cilindro aqui, o cilindro vai gelar, então a importância de você segurar, olha como é que ele gela aqui. Então a importância, vai utilizar o CO2, pega no punho e não difusor, ok? Então o tempo de uso do extintor é um minuto pessoal, é o tempo de uso, como eu falei, o extintor não foi feito para apagar incêndio, ele foi feito para fazer a contenção de princípio de incêndio, é um minuto só. Então essa água aqui, é água pressionizada, o extintor tem água dentro e tem um gás para expelir essa água, é utilizado nos combates incêndio tipo ar. Muitas recomendações e informações importantes para que as pessoas possam aprender e quando necessário colocar em prática. A exemplo, quando o extintor é utilizado, o correto é esvaziá-lo por completo e deixá-lo deitado no chão. O extintor, a carga dele, usou, tirou o lápis, deu uma xeringada ali, uma só, aquele extintor tem que ser descarregado completamente, porque ele não tem mais validade. Não adianta você botê-lo no local. A gente usou esses três aqui, tem ainda, mas eu não posso pegar esse extintor e colocar no local, eu tenho que usar ele todo, eu tenho que despejar a carga dele completa. Tá? E quando tem um grande princípio de incêndio, você vai utilizar outro extintor, usou o extintor, terminou a carga dele, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar ele deitado. Por quê? Quando o Guilher fala, pessoal, vai pegar mais extintor. Se você chega aqui nesse extintor para conter um incêndio lá de atrás, você vai ver que esse aqui já foi usado. Mas se eu usar ele, se ele tiver seco e eu deixar ele nessa posição, a adrenalina é grande. Você vem, vai pegar esse extintor que já foi usado e vai levar para lá. Você vai perder tempo com ele.